Música Bora aí pra mais um Cada Casa um Caos, eu sou a Luca, locutora e também tô no estágio de psicologia e hoje o nosso psicólogo é o Davi Flores, tudo feito também com o Rafa Bolo da Pombo Produções o apoio é da MusicDot, a melhor escola online do Brasil e tem esquema aqui pros inscritos, hein? Acesse aí musicdot.com.br barra promoção barra Luca, você paga só 45 reais mensais pra fazer quantos cursos quiser o link tá na descrição, então aproveita, tem cursos desde o mais basicão até o mais avançado e hoje, no Cada Casa um Caos, a gente vai falar sobre um dos rappers mais importantes e carismáticos do mundo, Snoop Dogg Calvin Cordozard Brothers Jr. nasceu no dia 20 de outubro de 71 em Long Beach, na Califórnia é o segundo de 3 filhos, criados pela mãe, a Beverly Brothers e também pelo padrasto, o Calvin Cordozard Brothers Sr. Daí que veio o nome do pequeno Snoop. O pai biológico sumiu na neblina, meteu fuga quando ele tinha só 3 meses já o apelido veio da mãe que achava ele a cara do Snoop e desde moleque era viciado aí no desenho do Charlie Brown anos depois, o Snoop disse que ele é na verdade o irmão esquecido do Snoop um cãozinho preto que não podia entrar na casa do Charlie Brown e foi deixado a própria sorte nas ruas, veja você ele cresceu num bairro tenso, no meio daquelas tretas de gangue e a mãe, pra desviar a atenção do menino, incentivava que ele frequentasse a igreja e foi lá que o pequeno já botava seus talentos pra trabalhar cantando no coral, tocando piano aqui e ali e atuando também em várias peças, ele conta que isso ajudou a criar quem ele é e a construir o Snoop Dog na contramão do divino ainda, molecote, não tinha nem 10 anos né o Snoop teve seu primeiro contato com outro deus, conhecido como Jha uma vez, o seu tio tava ali num lazer, né, batendo aquele truco com os parceiros e queimando um temaki de Jha quando o carteado acabou e todos saíram da mesa, o pequeno Snoop rasgou a cartilha do Proerd foi lá no cinzeiro, pegou uma pontinha, ainda acesa e tum, deu seu primeiro tapa na Snoopera ele conta que nesse momento ele soube que esse era o seu destino bom, um pouco mais tarde, na adolescência, já tava se interessando forte pelo rap e apavorava nas batalhas que rolavam na escola mas assim, apavorava forte, arrebentava geral, ninguém conseguia derrubar o monstro e com o tempo, ele se ligou de uma coisa esses caras tão aqui, virando noite, escrevendo suas músicas e eu só venho aqui e falo o que vem na minha cabeça, no improviso e arrebento eles, talvez este seja o meu chamado e assim, não é pra menos, não é verdade? foi desse jeito, mas pra quem não sabe, o menino Snoop, junto com outros parças aqui de cada caso um caos, como Madonna, Dexter Holland, Offspring e Greg Griffin do Bad Religion tá na galeria de gênios com uma pontuação de incríveis 147 de QI mas apesar do talento absurdo com as palavras, a vida cobrou, bateu na porta e assim como vários outros amigos ali que viviam na mesma realidade do bairro o Snoopy acabou entrando pro mundo do crime como integrante da gangue dos Creeps lembra daquela famosa treta ali, Creeps vs Bloods? Costa Oeste contra Costa Leste, enfim, essa galera aí ainda adolescente, ele começou a fazer corre de aviãozinho pra uma das maiores gangues dos Estados Unidos ali da época chegou até a vender uns temaquinhos de já, sabe pra quem? pra Cameron Dias, olha só, que estudava na mesma escola que ele ir pro Snoopy fazer parte de uma gangue era legal era estar dentro de um grupo, fazer parte de uma massa ele disse o seguinte, a braspas o que as pessoas não entendem é que quando você é da quebrada entrar numa gangue é maneiro porque todos os seus amigos são da gangue toda a sua família é da gangue a gente não sai por aí matando gente a gente faz nosso rolê, curtindo por aí com a nossa rapaziada, então tipo, é mais uma família do que outra coisa e é mais fácil fazer parte da família do que arrumar um trampo, fecha aspas só que a cena na quebrada dele era tensa e direto tinha uns arranca-rabo ali entre as gangues uma vez, os caras passaram metendo bala na casa do Snoopy assim, tipo filme mesmo, sabe? a mãe tava sentada lá na frente, de boa, passou um carro e uma das balas passou trincando na moleira da dona Beverly, quase levando a mãe dele pra outro andar nessas, ela deu um esculacho no filho e falou ó, se você vai continuar nessa vida você vai se virar sozinho o Snoopy meteu o pé de casa e passou a morar de favor na casa dos amigos se virando ali como dava ele até chegou a cogitar a carreira na força aérea americana porque alguns amigos ali tinham se alistado e tal, mas seu caminho foi indo ali pro outro rumo, né? aos 18 anos o Snoopy rodou vendendo cocaína e pegou 4 anos de reclusão mas acabou cumprindo só 6 meses e nesse meio tempo ele tirava uma onda fazendo rap com seus parceiros ali de cadeia os caras ali ficavam assim de cara com o talento do menino e falavam direto que ele precisava estar lá fora e não ali desperdiçando a vida com o crime Liberdade cantou e o menino também botou o corre do rap pra jogo se juntou com os camaradas Warren G e Nate Dogg montaram o 2-1-3 e começaram a fazer as primeiras gravações só que nessa época o Snoopy já desbundado ali, né? da vida do crime ainda tava meio roscadinho mas tava ali, né? de saidinha tava ferrado sem dinheiro ainda vivendo de favor enquanto os brothers seguravam a onda e incentivavam a carreira do amigo porque sabiam o talento que ele tinha, né? então ele tava nessa pegada tava saindo, né? dessa vida aí nessas o Warren G pegou umas gravações do Snoopy e levou pro seu meio irmão ouvir a parada é que esse meio irmão era apenas o Dr. Dre que tinha acabado de sair do N.W.A e tava botando marcha ali no seu selo a Death Row Records olha isso então no meio de uma festa ali o Warren G bota um som do Snoopy pra tocar deixando o nosso querido Dr. André maluco tipo, quem é esse mano? e não deu outra, né? pouquíssimo depois tava o nosso querido Snoopy tomando uma bela de uma canetada do maior selo de rap da época e dali time porque ele chegou no elenco bem quanto o Dr. Dre tava gravando o aclamado disco de estreia The Chronic de 92 aí como ele tava por lá e era um monstro, né? tirava umas rimas e uns flows sinistros do nada ele acabou gravando um monte de faixas desse disco que quando lançado foi pota de um sucesso, né? a parada é que o Snoopy não tinha nada lançado ainda então tava geral conhecendo ele ali no disco do Dr. Dre fazendo a mesma pergunta quem é esse mano? isso fez com que seu primeiro disco Dog Style de 93 fosse ansiosamente aguardado pelos fãs de rap quando lançou foi um estouro inacreditável foi o disco de estreia mais vendido do rap por muitos e muitos anos só perdendo o posto bem depois pro Marshall Matters do Eminem tem episódio aqui também dele bem legal com a Jônia Lacerda fora a treta da mídia com a temática das ruas das gangues da correria das maconharia tudo das putaria enfim tudo que estremece os joelhos ali da família era a doutrina do rap gangsta era o Snoopy contando sua realidade e de muitos que cresceram na mesma região na mesma época no mesmo ano em 93 as tretas de gangue começaram a cobrar o Snoopy e o seu segurança acabaram se metendo numa treta com os brothers ali de uma gangue rival rolou uma desinteligência e um cara acabou sendo baleado pelo segurança do Snoopy morreu ali mesmo um negócio assim absurdo o Snoopy foi detido saindo da festa do VMA e deu uma papafá a Death Row pagou a fiança e toda a mídia ali também geral viraram as armas ali pro Snoopy e pro rap numa geral assim só que o Snoopy já nem tava mais tão enrolado assim ele tava numas de ficar tranquilo na mesma época que tava rolando o julgamento e toda essa pressão da mídia em cima dele mais uma pancada a morte do seu amigo Tupac pouco depois da morte do Notorious Big então o Snoopy além de arrasado tava em choque porque tava achando que ia ser o próximo acabou que o julgamento não deu em nada e eles foram absolvidos por legítima defesa mas todo esse rolê afetou muito o Snoopy ele disse que depois desse episódio ele evitava falar de morte nas suas músicas e toda essa parada de treta entre o rap foi apaziguando os gangsters ali de outrora foram redirecionando seu som o Snoopy foi mudando de vida largou o crime de vez e continuou escrevendo hit atrás de hit ainda era um gang está mais um gang está mais suave em 97 casou com a namoradinha de escola a Shunt Brothers então aí até hoje com três filhos o Cordell o Cordy e a Corey ao contrário do seu pai ele é super presente ele falou não é porque meu pai não teve presente na minha vida que eu tenho que ser ausente pros meus filhos não o Snoopy também tem um projeto muito legal chamado Snoopy U Football League onde ele tira a molecada ali da rua e bota eles pra jogar futebol americano é uma parada que ele se dedica assim há um tempão tem até sério no Netflix a respeito chama Coach Snoopy e ele leva essa história super a sério tanto que ele fica sem estourar os temaki dele ali de já por três meses enquanto dura a temporada mas quando acaba aí ele sai da hibernação e diz que a sua conta é de 80 temakis por dia e não é ele que bola não ele paga 45 mil dólares por ano pro funcionário fazer exclusivamente isso ele também tem sua própria marca e foi o primeiro e único a fumar um baseado dentro da casa branca mas também teve várias tretas com a lei e tenho visto o negado em vários países por conta das aventuras que ele tem aí com a verdinha e falando em aventuras com a verdinha em 2012 ele entrou numas de total paz se mudou do rap resolveu se aprofundar na cultura raça ficou um tempão nessas ainda ele foi pra jamaica e lá ele entrou de cabeça na música nas regueiras trocou muita ideia com o Jah e voltou batizado como Snoop Lion lembra dessa fase dizendo-se a reencarnação do próprio Bob Marley vai ver tem episódio do Bob aqui aliás o cara é um gigante mesmo assim tem quase dois metros de altura é uma figura já fez muita coisa foi até cafetão sabia é cheio dos dinheiros a mãe assistiu a trajetória de sucesso do filho até outubro do ano passado outubro de 2021 quando ela infelizmente morreu ele é brother de todo mundo e de gente que ninguém bota a fé tipo o David Beckham que recebe pra ouvir os novos álbuns do Snoop antes de todo mundo sabia a Martha Stewart ele tem uma amizade super legal há anos até tem programa junto ele ama o Brasil de paixão quem não lembra nos 2000 quando só tocava a música Beautiful dele do Pharrell foi gravada aqui no Rio de Janeiro ele também já gravou com a Anitta com o de Mila com o Papatinho Tubarão Baixada ama o futebol aqui o futebol brasileiro também atua chegou a produzir um curta no começo da carreira deu as caras em dia de treinamento todo mundo em pânico apareceu um monte de série enfim é o original gangsta o mais querido de todos os tempos que graças a Diá ainda tem muita lenha e várias outras coisas aí pra queimar né pra falar sobre vamos ver o gente boa músico, psicólogo professor, psicanalista Davi Flores fala Luca vamos de Snoop Dogg Dogg tenho a impressão de que minha fala vai estabelecer alguma conversa com outro episódio do Cada Caso um Caos que é o episódio sobre a Amy Winehouse brilhantemente analisado pela nossa querida Berenice Carpigiani salvo que a história do Snoop Dogg Dogg percorre caminhos de construção de identidade muito distintos e é um pouco disso que eu gostaria de falar né de que no meio de uma vida de tensões e reviravoltas o Snoop sustenta experiências com grupos que me parece que foram cruciais tanto pra sustentação de sua saúde mental quanto pra manutenção de sua vida por exemplo ele frequentava o coral da igreja atuava em peças participava de batalhas de rap na escola integrou a gangue dos Crips morou na casa de amigos se enturmou na prisão enfim uma série de grupos de naturezas e características muito distintas nós da psicanálise temos o costume de recorrer ao capítulo 7 de um texto chamado Psicologia das Massas e Análise do Ego no qual Freud aponta que nós nos constituímos a partir dos outros ou seja de que nosso ego é composto por múltiplas identificações são traços características gestos movimentos modos de pensar que nós assimilamos de outras pessoas ao longo de nossa vida aos poucos os grupos em que nós vivemos são assimilados em nossa mente de modo que o que primeiro se dá numa relação externa depois passa a se configurar como uma relação interiorizada entre partes de nossa própria mente o mais interessante disso é que normalmente o primeiro grupo de nossa vida é nossa família no sentido de um grupo de pessoas com quem nós começamos a nos identificar com quem estabelecemos os laços mais primitivos de identificação e na família do Snoop ele se identifica justamente no lugar do excluído o meu entendimento é de que o rapper busca nas ruas reconstituir sua sensação de família e se a gente parar pra pensar dentro de uma gang todos aqueles que se juntaram pelo mesmo ideal dessa gang são entendidos como irmãos e irmãs brothers e sisters o Snoop me parece buscar construir famílias mundo afora ele mesmo diz que uma gang é mais uma família do que outra coisa ele mesmo busca ser um pai presente já que teve um pai ausente o interessante é que ele não busca por uma identidade restrita pelo contrário ele se permite circular pelos mais diversos grupos ter as mais diferentes amizades enfim tem uma família muito grande cheia de gente diferente nas palavras do próprio Freud que me parece que definem muito bem o que o Snoop dog e dog é Freud diz cada indivíduo é um componente de muitos grupos tem múltiplos laços por identificação e assim cada indivíduo participa da alma de muitos grupos daquela de sua raça classe comunidade de fé nacionalidade etc e pode também como Snoop erguer-se além disso atingindo um quê de independência e de originalidade um beijo Luca valeu demais e aí curtiu? tomara que sim então vamos passar esse vídeo pra frente pra somar nossa comunidade de pessoas que gostam de psicologia música e biografia beleza? semana que vem tem mais me segue no Instagram então vamos lá vamos lá vamos lá nós vamos lá